Quando eu quero associar bons comportamentos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar, fazer essa associação, C igual a R. C igual a R. O que quer dizer isso, Caio? C igual a R. Quando eu quero comportamento bom no meu cão, C igual a R. C, comportamento, R recompensa, simples assim. Ele emite o comportamento, ganha uma consequência positiva, uma recompensa. Quando ele ganha a recompensa, ele começa a entender. Que massa fazer isso aqui, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Vou repetir de novo esse comportamento. Essa é a primeira fórmula que você tem que guardar aí com você. Agora, quando eu quero eliminar o mau comportamento? Tem várias formas. Uma é, eu associo o comportamento com a suspensão do reforço, da recompensa. Ou seja, quando ele faz o mau comportamento, ou quando ele erra, não faz o que eu quero, ao invés de eu recompensar, eu suspendo o uso dessa recompensa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto